Estamos aqui na Fundação Champalimou com o Presidente da Real Vida Seguros, Gonçalo Pereira Coutinho, ele que fez as honras de abertura, de alguma forma, aqui desta conferência e que este ano é dedicada ao tema Uma Poupança para a Vida. Vamos discutir aqui vários temas, entre eles a poupança e a demografia, são dois temas em destaque nesta conferência. Que temas é que vai dar prioridade nesta conferência organizada pela Real Vida Seguros? Bom dia. Em primeiro lugar, querido João, bom dia a todos os ouvintes da TSF. Estamos aqui, de facto, no auditório da Fundação Champalimou, numa conferência em parceria com a Global Media Group, para debater dois temas que são da maior importância para Portugal e para os portugueses. Um tema fulcral é a questão da natalidade e a questão da demografia. Nós encaramos a demografia como talvez o problema mais sério que Portugal enfrenta e para o qual tem necessidade de muito poucas respostas. E procuramos aqui, com um conjunto de especialistas, apontar alguns caminhos, algumas soluções para que Portugal inverta a situação em que tem caído e que possa ter uma evolução mais favorável do que aquela que vai ter. Vai sempre haver uma diminuição da natalidade e uma diminuição da população portuguesa. Isso é uma certeza? Isso é uma certeza. Pode ser mitigada e pode ser uma redução mais suave e, portanto, com impactos menos negativos para a economia portuguesa e para a vida de todos nós. E é esse o debate que é feito também aqui hoje de manhã? É esse o primeiro painel que está a debater as questões demográficas, com alguns especialistas nesta matéria. Até ouvimos uma especialista inglesa sobre as várias gerações e o perfil das várias gerações, desde as baby boomers do pós-guerra até à geração Z. e estão agora a apontar-se alguns caminhos para inverter o declínio da fertilidade e da taxa de natalidade em Portugal, onde é especialmente grave, mas é grave também em outros países, como a China, o Japão, os Estados Unidos e alguns outros países europeus. Mas, a nível europeu, nós somos o terceiro país mais envelhecido. Outro tema é a poupança e uma das perguntas aqui em cima da mesa é o que fazer para aumentar a taxa de poupança das famílias. É também um problema que tem vindo a ser discutido ao longo dos anos em Portugal. É um tema que preocupa também as pessoas que aqui estão hoje reunidas nestes painéis? Exato, esse é um tema recorrente em Portugal, tem-se assistido há 20 anos para cá a uma diminuição da taxa de poupança, que se tem agravado nestes últimos anos por causa das taxas de juros muito baixas, por causa da incerteza, por causa de baixos rendimentos, por causa do risco de algumas aplicações, por causa de alguma iliteracia financeira. E, portanto, o que nós queremos aqui assim é ajudar as pessoas a fazer e a programar uma poupança para a vida. Sabendo que a conjuntura não é fácil, pelas razões que apontei anteriormente, mas há alguns mecanismos e algumas soluções que possam e podem contribuir para que as pessoas consigam programar uma poupança. Ninguém consegue poupar de um dia para o outro, mas com o tempo as pessoas podem planear a sua poupança, podem ir programando mensalmente, afetar uma parte do seu rendimento para contas de poupança ou para produtos de poupança. Podem ir construindo uma solução de reforma e um plano de reforma que permita, no caso da reforma, que é um caso mais garantido, mas também no caso de uma doença, ou no caso de ter filhos que vão estudar e que querem tirar cursos ou mestrados que são necessariamente caros, que as pessoas tenham capacidade para o fazer. E isso tem que ser planeado com o tempo, tem que ser planeado também com profissionais que saibam aconselhar os seus clientes e é isso que nós temos feito. Nós fizemos a empastaria com a Global Media Group, com a TSF e com o Diário de Notícias e o Dinheiro Vivo. Fizemos ao longo deste ano muitas entrevistas, recolhemos muitos depoimentos de personalidades de diversos setores, ex-ministros das Finanças, o Dr. Miguel Cadilho, o Dr. Braga de Macedo, que também hoje está aqui presente, com gestores de empresas, com profissionais liberais, para saber como é que eles poupam, como é que eles programam a sua vida financeira, como é que eles, que conselhos é que eles dão para quem, ao longo do ciclo da vida, quer realmente conseguir ter algum património para enfrentar as alturas em que vai haver cabras de rendimento, nomeadamente na questão da reforma. E são também essas experiências que vão estar aqui hoje em discussão. Muito obrigado, Dr. Gonçalo Pereira Coutinho, o Presidente da Real Vida Seguros. Estamos aqui nesta conferência Uma Poupança para a Vida, na Fundação Champalimau. Por agora está a decorrer o primeiro painel, dedicado ao tema O Futuro do País e a Sua Demografia. Vamos ter ainda um painel dedicado ao tema Poupança, Vida Segura e Sustentável. Outros debates, outros intervenientes nesta conferência Uma Poupança para a Vida, organização da Real Vida Seguros, aqui na Fundação Champalimau, em Lisboa, que está a ser acompanhada pela TSF. Reportagem de João Alexandre, na Fundação Champalimau, em Lisboa, onde decorre esta manhã a conferência Uma Poupança para a Vida, organizada pela Real Vida Seguros, uma conferência que está a ser acompanhada pela TSF.